Olá a todos, sou o Rodrigo de Mello e na videoaula de hoje nós iremos aprender a navegar na vista 3D do Blender 2.8. Muito bem, o nosso primeiro comando consiste no zoom. E o zoom pode ser dado rolando o scroll do mouse para frente, aí temos um zoom positivo, e rolando o scroll do mouse para trás, nós temos um zoom negativo, ou seja, a gente se afasta do objeto. O scroll é aquela rodinha que fica no meio do mouse. Se você pressionar novamente agora o scroll, o botão do meio do mouse, e movimentar o mouse, você consegue aqui orbitar pela cena de forma livre. Você pode também pressionar o control, a tecla control do teclado, e novamente pressionar a rodinha do mouse, no caso o scroll, e movimentar, no caso, o nosso mouse para a direita, e você vai ter um zoom positivo, e para a esquerda um zoom negativo. A diferença do comando de zoom, no caso, utilizando a tecla control, é que você escolhe a posição de origem do zoom. Então, se você colocar o cursor aqui, por exemplo, nessa posição aqui, próxima à nossa câmera, a aproximação ou o afastamento se dará tendo como parâmetro o cursor do mouse. Se eu colocar agora o cursor nessa posição, a aproximação vai ser dada nessa região, assim como o seu afastamento. Então, aqui, movimentando o mouse, nós nos aproximamos ou nos afastamos na posição determinada pelo cursor. Muito bem, vamos a mais um comando. Se você, no caso, pressionar a tecla shift e, novamente, o botão do meio do mouse, você consegue arrastar a cena de forma retilínea para todas as direções. Ok? Muito bem, vamos agora às nossas vistas. Se você teclar, utilizando aqui o teclado numérico, a tecla número 1, você vai para a vista frontal. Se você utilizar a tecla número 3, você vai para a vista lateral direita. Você pode acompanhar a posição do objeto bem aqui na parte superior. Então, temos aqui o right. Se você utilizar a tecla 7, nós temos a vista superiora. Bem, caso você queira inverter essas posições, você pode simplesmente utilizar a tecla Ctrl. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui a posição top, superiora. Então, se você quiser ver a posição inversa, ou seja, enxergar por baixo, nós iremos pressionar a tecla Ctrl e, novamente, vamos apertar a tecla 7. E nós invertemos a nossa vista. Vamos para a bottom agora. Já disse que teclando 1, nós temos a vista frontal. E se você teclar o Ctrl 1, você vai ter a vista posterior. Ok? Então, a vista por trás. Então, você sempre consegue inverter a sua visualização utilizando a tecla Ctrl. E, por fim, se você quiser visualizar esse objeto através de uma visão de câmera, desta câmera bem aqui, você simplesmente clica no zero no teclado numérico. E você vai ter a vista da câmera, que será a vista que será renderizada posteriormente. Novamente, vamos aqui à nossa vista frontal, por exemplo. E, por último, eu vou ensinar a modificar o tipo de vista. Até agora, nós vimos vistas ortográficas. Se você quiser uma vista em perspectiva, você simplesmente clica na tecla 5 e você tem uma vista em perspectiva. E tem uma visualização melhor. Ok? Então, aqui temos a vista frontal em perspectiva. Você pode ter também uma vista lateral. No caso, aqui vai para a ortográfica. Se você quiser uma vista em perspectiva, você clica o 3 e vai novamente para o 5. e você tem uma vista lateral direita em perspectiva. Então, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima.